Fred Silveira está no local da festa e vai trazer mais informação, né, lá no Nova Olinda, em Aparecida de Goiânia. Fred Silveira, conta pra gente aí. Ô Luares, agora há pouco nós falamos dos prêmios, né, pelo menos de um deles. E claro, tem muitos serviços também que vai acontecer aqui a partir de 8 horas da manhã. O secretário tá aqui ao meu lado, Juninho Lemos, que vai falar pra gente que serviços são esses. Porque as pessoas que virem pra cá, elas vão poder aproveitar serviços gratuitos oferecidos pela Prefeitura, não é isso? Boa tarde. Boa tarde. Realmente nós vamos ter que vacina de adultos e infantil, oftalmologia. O nosso saco vai estar aqui. Qualquer situação de lotes, de casas, qualquer situação de SSQN, poderá ser feita uma consulta aqui. Daqui já pode sair com o boleto, pode realmente dirigir as casas lotéricas, pagar seu boleto. Além disso, nós vamos ter encaminhamento do mercado de trabalho, quer dizer, aquele jovem que está precisando trabalhar, pode trazer seu currículo. E aqui a empresa vai estar aqui conosco e vai poder encaminhar pro mercado de trabalho. Além disso, nós temos a Bolsa Família, o Cade Único, o passaporte do portador de deficiência. Nós vamos ter que entrega de mudas. Vamos ter também uma orientação de saúde ambiental. Inclusive, nós tivemos em toda a região, visitando casa por casa, colocando o pessoal da Dengue para orientar as casas e evitar que a gente tenha essa proliferação do mosquito. Olha, Oluares, o secretário está trazendo aqui alguns, claro que são muitos serviços. E fica a orientação para você que está em casa, que vai vir para esse local amanhã, para essa grande festa de número 143. São muitos eventos, tem que trazer todos os documentos. Você que está aí nos ouvindo, está nos assistindo, traga todos os documentos, porque quando você chegar aqui, vai ficar mais fácil esse atendimento. Lembrando, o evento começa 8 horas da manhã, né? Venha para cá, traga sua garrafinha de água, venha relaxado com toda a família, tem segurança, tem toda a estrutura montada. O cabecinha vai mostrar aí, ó, Juscelino, mostra para a gente aqui, ó. As cabines de vacinação, Oluares, aqui de Aparecida, já estão prontas, preparadas, né? É importante que as pessoas venham para cá sabendo que aqui você vai encontrar tudo, mas, como eu disse no início, tem que trazer o documento, tem que aproveitar esse serviço, que, repito, são gratuitos. E é mais uma festa das muitas que nós já fizemos, que é voltada justamente para a população aqui de Aparecida de Goiânia. Então, você que está em casa, não perca a oportunidade. Amanhã, 8 horas da manhã, todos nós vamos estar aqui esperando por você, porque eu tenho certeza que quem vai fazer essa festa brilhar ainda mais é você que está em casa e que vai vir para esse evento. Né, Oluares? E só lembrando, Fred, olha, esse é o cupom que vale, viu? Se você tem aí cupons de outras edições, de outras cores, não tem validade. O cupom que vai, que está valendo para essa edição é esse aqui, é o que, esse tom aqui, é amarelo com laranja. E lembrando que no verso tem um regulamento, né? O nosso sorteio, ele é registrado, é regulamentado, tem que preencher direitinho aqui nome, endereço, com letras legíveis. Então, você que pode passar aí nas nossos parceiros e aí buscar, pegar o seu cupom, ou então chegar cedo a partir das 8 horas da manhã, preencher lá mesmo o local. Tem que estar na plateia para faturar e para concorrer aos superprêmios. Obrigado, Fred. Um abraço para você.